Autoriza o árbitro, começa o jogo, toca na bola o Portland Timbers, você com a gente acompanhando, esse jogo da Major League Soccer, já veio o Portland pelo meio, e já vai ser gol agora. Bola vai sobrar na área, o toque pro meio, pintou o primeiro gol! Foda-se gol com 10 segundos, moleque. Na minha marcação foram 15 segundos, ó. Não, menos, 11 segundos, pô.